bem gente é o seguinte eu queria ou seja quero trazer para você aqui agora é para você principalmente que tem canal no YouTube né e que quer compartilhar os seus vídeos tipo nos seus contatos do WhatsApp por exemplo aí você aqui vou mostrar essa dica aqui da transmissão né você aqui tá a janela dos seus contatos aí você simplesmente vem aqui clica nesses três pontinhos que tem do lado da parte superior direita e aí aparece nova transmissão aí você vem aqui ó aí você escolhe dos seus contatos você vai escolher os seus contatos né claro mas talvez exista algum que você não queira compartilhar seus vídeos mas pronto o exemplo aqui aí eu vou mostrar você como é que se faz aí você vem prontamente e vai selecionando os contatos né por exemplo a gente escolhe aqui esse aqui você vai colocar o que você quiser claro né eu tô só dando alguns exemplos aqui de como proceder né aí clique nesse aqui né eu escolhi aqui no caso três escolhe três você escolhe quando quiser veja que lá na parte superior já tem nova transmissão tal pronto eu coloquei três aqui mas pode ser quanto você quiser depois que terminar você selecionar os que quer o grupo que você quer enviar seus contatos seus vídeos aí você clica aqui embaixo nesse vizinho aqui de confirmação pronto aí você vê que na tela aqui já apareceu aqui três destinatários claro três porque eu só selecionei três e ficou como um grupo aqui só que esse esse grupo na verdade ele é só pra você esse grupo aqui as pessoas que receberam a mensagem vão receber simplesmente a mensagem na sua mesa na sua tela individual tipo assim então você copiou o link você copiou o link aí você vem aqui ó assim você já naturalmente já está com o link copiado aí você vem aqui clica aqui no grupo que é um grupo você criou transmissão e cola e aí você enviou aqui ó pronto aqui você enviou no grupo que é o grupo que você criou que é um grupo de transmissão aí já vai direto pra geralmente é até 256 pessoas aí já evita aquele trabalho de você tá clicando de um por um para enviar não você cria um grupo dá um nome ao grupo pronto aqui tem três destinatários eu posso aqui também dar o nome ao grupo para dar o nome ao grupo que foi criado você clica no três pontinhos que tem no lado direito também e tem dados dados da lista de transmissão você clica aqui nele e vem aqui tem a opção aqui desse mais o bonequinho pra você adicionar mais pessoas e tem também aqui esse lápis que você clica nele pra você colocar o nome do grupo que você quer entendeu transmissão o nome você quiser você coloca aí o nome desse grupo que você criou de transmissão você inventa o nome aqui e você pode aproveitar e aproveitar todos os seus contatos e inserir nesse grupo é até 256 como é até 256 você pode criar dois três quantos grupos for certo você olha qual foi o último que encerrou e prossegue com o próximo e cria dois três quatro grupos de acordo com o número de contato que você tiver e se você tiver mais de 500 contato né aí tem que ter pelo menos dois grupos aí eu mesmo tenho dois grupos aí eu coloquei transmissão um transmissão dois pronto você quiser compartilhar seus vídeos com seus contatos você vai lá ó e coloca no grupo certo e assim vai ok eu coloquei transmissão transmissão pronto transmissão é transmissão e aqui eu dei um ok ó ok pronto então esse grupo aqui ficou tem três destinatários e tem o nome transmissão o nome dele pronto é o grupo que quando você quiser postar seus vídeos você vai e posta aqui no grupo e vai pra todos esses contatos que estão cadastrados aqui só que pra lá pra eles pra as pessoas que estão aqui cadastrados ele não sabe que se trata de um grupo de transmissão ele apenas recebe o seu envio de vídeo e pronto então ok fica essa dica aí tá pra você que é youtube né e quer compartilhar seus vídeos e pra se livrar né dessas limitações que tem acontecido aí da gente não poder enviar mais para o 256 de uma forma direta apontilhando e aqui é até mais fácil na verdade você quer o grupo e é só um envio e esse vídeo vai direto para o 256 para quantos grupos de transmissão você fizer tá bom fica a minha dica você está sintonizado no canal do youtube do Eliezer Evangelista certo você não esqueça de se inscrever nesse canal tá se inscreve aí rapaz quando tá rolando você vai lá clica em inscrever se inscreve clica aí no joinha é dá um joinha aí faz comentário tá bom que Deus te abençoe que Deus te abençoe